As ruas do Centro Histórico de Oliveira ficaram lotadas. A programação do Carnaval na cidade começou sexta-feira. Vários blocos animaram os foliões. O Pelo Amor de Deus é um dos mais tradicionais e comemora 45 anos de existência. Um palco foi montado ao lado da Igreja Matriz e a estimativa da Prefeitura é que a festa tenha reunido mais de 10 mil pessoas por dia. Em Pitangui, no bairro da Penha, muita gente acompanhou a tradicional lavagem da estátua do Bandeirante. Essa festa maravilhosa que reúne todas as pessoas de diversas áreas, não somente de Pitangui, ela foi um conjunto de um ideal criado por vários amigos, uma festa que surgiu da espontaneidade. Os integrantes da banda de música entraram no clima e, fantasiados, animaram o público com muitas marchinhas de carnaval. A estátua do Bandeirante Domingos Rodrigues do Prado foi lavada e, na festa, os foliões também se refrescaram. Tradição que começou há 14 anos. Tivemos a ideia de lavar o Bandeirante, lavar a estátua, que na época estava muito suja. Mas a ideia era só lavar a estátua, pegar um balde e lavar. Mas o Samuel, que trabalhava na Prefeitura na época, ele conseguiu o caminhão-pipa e a banda. Então começou a festa dessa forma. A gente não tinha a ideia, não tinha a intenção de que se transformasse nesse sucesso que é hoje. Em Itaúna, o Boulevard Lago Sul ficou lotado. No palco, várias atrações, incluindo a banda Inimigos do HP. Em Pompel, o fim de semana de carnaval também foi agitado. No sábado, a música ficou por conta de Rodrigo Bergau. No domingo, teve matinê. Durante o dia, várias atrações e muita diversão para a criançada. Também teve folia em Bom Despacho. A festa aconteceu na Praça da Estação e reuniu muita gente. Uma das atrações foi o bloco Café com Leite. Em Sete Lagoas, vários blocos arrastaram os foliões durante o fim de semana. Após 30 anos, o Axé Saudade retomou o tradicional concurso de fantasias. E o Mocidade Alegre colocou o público para dançar. O fim de semana de carnaval em Perdigão reuniu milhares de pessoas. De sexta a domingo, foram vários blocos agitando os foliões na cidade. Incluindo o chamo chargento. O bateria oficial. O bloco tocaia. E o chupeta de baleia.